Quando o calor aperta, nada melhor do que o conforto de um ambiente climatizado. A Lago Climatização é uma empresa especializada em instalação e manutenção de ar-condicionado e split. Nossa equipe capacitada está pronta para lhe atender com agilidade e pontualidade. Mas não deixe que o conforto tenha lugar a transtornos e causos e malefícios na sua saúde. A falta de manutenção na sua central de ar-condicionado, além de causar o mau funcionamento do aparelho, pode atrair insetos e poluir seu ambiente devido ao acúmulo de sujeira. Aproveite e solicite uma visita técnica gratuita, Lago Climatização. Em breve, nova loja também em Cajazeiras.